E aí, eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo hoje e eu tenho uma novidade muito maravilhosa pra contar eu já contei mais ou menos no vídeo de ontem mas hoje eu vou dar mais detalhes sobre a abertura da minha tão sonhada e tão esperada pelo menos por mim loja de receitas de amigurumis ela ainda tá como em manutenção porque ainda faltam alguns ajustes nos últimos testezinhos antes de eu abrir mesmo porque eu não quero que dê nada errado na compra de ninguém por isso que ela ainda não tá aberta e vai abrir só amanhã dia 7 de novembro às 11 da manhã a primeira receita que vai tá lá é dessa unicórnio aqui que ela pode ser feita desse tamanho pequenininha ou então pode ser feita com outros fios e pode chegar a ficar desse tamanhão aqui que esse aqui foi feito com balão duplo mas ela fica mais ou menos do mesmo tamanho se você fizer com barroco 6 e a receita que eu fiz na loja mesmo é essa pequenininha aqui que ela é feita com fio amigurumi então fica desse tamanhozinho eu adoro bichinhos pequenos, né? mas eu quis fazer um que adaptando o fio você consegue um bichinho maior também pra quem quer fazer pra decoração de quarto de neném ou então pra festa infantil que também fica um tamanho legal mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje pra vocês pra contar como foi que eu cheguei até aqui e qual é a minha história com amigurumis antes de fazer amigurumi eu já fazia várias outras técnicas manuais porque eu sempre gostei muito de artesanato e sempre fui muito curiosa então quando eu via alguma coisa em alguma loja eu não me perguntava nossa, quanto será que custa? eu me perguntava como será que faz isso? e eu acabava aprendendo muita coisa assim meus pais são formados em artes então por isso eu herdei muito dessa coisa do fazer manual com eles e minha mãe é desse jeito também ela vai aprendendo um monte de técnicas eu aposto que vários de vocês também são assim e o crochê não era muito minha praia assim, eu não gostava tanto minha mãe sabia fazer mas ela não fazia tanto e nunca gostei muito, sabe? eu olhava e achava que não era pra mim que não era muito a minha onda assim, não era muito crochê mas aí teve um dia que eu vi uma foto no Flickr eu não sei se vocês lembram dessa plataforma de compartilhamento de fotos ela ainda existe mas tá bem abandonada antigamente era meio famosinha assim e eu vi uma foto de um amigurumi no Flickr e eu fiquei completamente apaixonada e fiquei louca assim fiquei procurando mil fotos de mil amigurumis e tinham poucas pessoas que faziam na época mas eu fiquei louca eu pensei caramba, eu tenho que aprender a fazer isso então o meu amor por crochê surgiu primeiro com amigurumi pra depois eu gostar de fazer outras coisas também como eu falei, minha mãe fazia crochê mas não fazia amigurumis então eu não conseguia aprender com ela e também não tinha muitos tutoriais na internet então eu não achava material em português não encontrava mesmo tinha o blog da Mariângela do Maria Handmade Design ela tem um trabalho com amigurumi hoje ainda maravilhoso então ela foi uma das primeiras assim que eu conheci no Brasil que fazia só que o blog dela não ensinava a fazer as peças e tinham alguns outros também só que não sabe? às vezes a gente precisa de um vídeo mesmo pra aprender ou então de alguém do lado ensinando porque só com foto eu não conseguia pegar ainda mais que eu não fazia crochê antes então ia ser era um mundo completamente novo pra mim e tinha pra não dizer que não tinha nenhum tinha um vídeo no YouTube muito velho talvez quem tentou fazer nessa época também tenha visto esse vídeo que era alguém ensinando a fazer uma esfera em linha amarela era uma esfera grande assim em linha amarela só que era muito escuro o vídeo eu não conseguia entender nada e pra mim que não sabia fazer crochê era muito louco e eu tentava fazer com uma linha bem fininha pra vocês terem ideia eu tentei a primeira vez fazer amigurumi com Cleia então se hoje em dia Cleia é desafiador imagina naquela época que eu não fazia nada então assim não deu certo mesmo eu fiquei dois anos tentando fazer amigurumi sempre com linha fina porque eu gostava dos amigurumis pequenos e eu não queria aprender a fazer com a linha grossa pra depois voltar pra fina me recusei a aprender desse jeito e foi o único jeito que eu consegui aprender no final das contas quando eu resolvi pegar uma linha grossa e fazer amigurumi maiorzinho mesmo pra depois voltar pros pequenos e é por conta dessa trajetória é porque eu fiquei dois anos tentando fazer amigurumi sem conseguir que eu falo pra vocês gente, não desistam hoje em dia eu ensino amigurumi e eu tinha muita dificuldade e eu sempre tive habilidade com trabalhos manuais e com crochê eu não conseguia de jeito nenhum e por isso que eu falo pra vocês não desistirem se não conseguirem de primeira e nas aulas que eu dou pra iniciante eu sempre falo também que o objetivo na aula é conseguir fazer um amigurumi feio porque nossos primeiros amigurumis ficam meio tortinhos mesmo tem um vídeo aqui no canal onde eu ensinei a fazer uma água viva que eu mostrei comparando, né a água viva que eu tava fazendo ensinando no canal com a água viva que eu tinha feito que era o meu segundo amigurumi da vida e ela toda tortinha assim, cheia de defeito e mesmo assim a gente ama nossos primeiros bichinhos porque tem um valor afetivo muito grande, sabe e eu comecei a fazer amigurumi em 2011 então tem sete anos aí que eu tô nessa onda e antes eu fazia várias técnicas manuais e acabava abandonando então eu fazia um vitral e aí largava fazia uma coisa de costura e aí largava fazia uma coisa tipo, fazia uma coisa de cada e quando chegou no amigurumi eu não consegui parar então eu fiz um amigurumi fiz outro, fiz outro, fiz outro e hoje em dia eu faço muito amigurumi porque se tornou uma técnica assim do coração que eu amo de paixão ainda faço outras coisas também gosto muito de de colocar a mão na massa mesmo pra fazer de tudo um pouco mas amigurumi é a técnica que veio e ficou, sabe e como eu fiquei muito tempo tentando aprender amigurumi sem conseguir eu percebi que a gente não tinha material em português de qualidade que ensinasse a fazer essa técnica e eu queria contribuir com isso eu gostava muito de ensinar eu já tinha um blog na época tem gente que que me acompanha hoje em dia que conheceu o blog que chama To Be também e eu ensinava algumas coisinhas de artesanato nada muito complexo quando eu comecei a fazer amigurumi eu resolvi trazer pro blog também essa técnica e logo eu comecei um canal no YouTube tem mais ou menos uns 3 anos 3 anos e meio que eu comecei o canal no YouTube pra ensinar porque eu vi que não tinha quase material em português então eu queria contribuir pra esse mercado aumentar pra essa técnica ficar conhecida no Brasil pra as pessoas aprenderem eu queria ensinar basicamente e eu não tinha a menor pretensão de fazer com que isso fosse minha profissão porque eu estudava psicologia na época eu tava nos últimos semestres de psicologia e nem imaginava que hoje eu estaria em São Paulo trabalhando com isso e nem imaginava a repercussão que o canal ia ter as pessoas que eu ia impactar eu não imaginava absolutamente nada do que tem hoje porque era só voluntário eu só queria ensinar amigurumi e eu queria que as pessoas aprendessem amigurumi e só era o meu único objetivo na época eu comecei só como voluntária ensinando essa técnica no YouTube e com o tempo isso foi se tornando um trabalho hoje em dia é meu trabalho prioritário mas uma coisa eu não perco de vista de jeito nenhum que sempre o meu objetivo vai ser ensinar e passar tudo que eu sei sobre isso e aumentar o mercado de amigurumi no Brasil porque eu acho que a gente tem muito a oferecer a gente é muito criativo e a gente fica só olhando pra fora e olhando as receitas incríveis lá fora mas a gente tá falando de lugares onde o amigurumi já existe há muito tempo e no Brasil é mais ou menos recente se a gente for comparar com o Japão que começou nos anos 80 a ficar mais popular então a gente tá começando agora dando os primeiros passos e se eu puder contribuir com isso eu vou ficar muito feliz então por mais que hoje em dia seja um trabalho que eu pague minhas contas com amigurumi não com amigurumi, né? mas enfim o objetivo de melhorar o mercado e trazer coisas novas e enfim ensinar amigurumi sempre vai estar por trás de tudo que eu fizer eu espero que a abertura dessa loja seja só um dos primeiros projetos que eu vou realizar e espero trazer muitas novidades aí pra vocês nesses próximos tempos que virão então o que você pode esperar de mim a partir de agora é um trabalho feito com muita dedicação e muito amor como tudo que eu sempre fiz e agora um pouquinho mais frequente também, né? que antes era meio esporádico só de vez em quando e como eu vou estar focada só nesse trabalho de amigurumis e tudo mais então eu espero estar por aqui mais vezes também não só de 3 em 3 meses de 4 em 4 meses sobre a loja e a abertura da loja amanhã às 11 da manhã eu tenho que contar aqui pra quem comprar até sexta-feira dia 9 vai ter um sorteio muito especial que eu tô preparando ainda eu não vou contar aqui nesse vídeo eu vou contar no meu Instagram então se você ainda não me segue por lá e tá interessado em saber sobre essas coisas me acompanha que eu vou contar tudo direitinho eu não vou contar aqui nesse vídeo porque eu ainda tô definindo os detalhezinhos de como é que vai funcionar esse sorteio mas saibam que assim que eu defini tudo eu conto tudo pra vocês e é isso tô muito feliz com esse projeto novo espero que seja só o primeiro de muitos e até o próximo vídeo